Música O Sistema Fecomércio RS apresenta A energia que circula, o clima que vira A força que rola, o aperto que passa A ideia que troca A gente que toca, o desejo que anda O tanto que gera, a vida que gira Sistema Fecomércio RS Com você, a gente faz a economia girar Com você, a gente faz a vida se movimentar Todo dia é um novo desafio Acordar cedo Trabalhar até tarde Não fechar ao meio dia Feriado não é descanso É oportunidade Pedido após pedido Venda após venda A gente sabe como você se sente Melhor que isso A gente trabalha pra você se sentir mais seguro Mais preparado Mais forte E pra isso estamos sempre prontos pra representar o varejo Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força De ajuda pra agilizar a papelada? A gente dá uma força Precisa crescer? Já sabe A gente dá uma força pra você Pra sua loja Pro seu futuro Que a gente faz o varejo mais forte Cindy Lojas Porto Alegre 80 anos A vida é assim Chove Faz frio Acaba a luz É A vida é assim Chove Faz frio E quando você menos espera Acaba a luz A vida é muito melhor Quando você está bem acompanhado E é isso que inspira a Unimed A estar sempre do seu lado Cuidando de tudo Pra que cada um dos seus planos Comece a ser realizado hoje mesmo Cuidar de você Esse é o plano Unimed Opinião livre no ar E hoje eu converso Converso agora Com o médico Doutor Josué Bales Que é médico Terapeuta Cognitivo Comportamental É uma das suas especializações Mas também Especializado em cirurgia Operou muito tempo Doutor Josué? Eu operei muito tempo Eu operei até uns Até uns 5 a 10 anos atrás E hoje ainda tem Uma equipe de cirurgia Cooperando Mas eu faço mais a parte De apoio hoje psicológico Perfeito Quantos anos de medicina O senhor tem? 30 anos 30 anos Bom Reiterar o que eu já disse Fora do ar É um prazer tê-lo comigo Aqui no programa O cirurgião É um sujeito diferente Você tem a capacidade De cortar o outro Em várias camadas Mexer lá dentro Tirar o coração Botar a coisa Tirar a coisa Ficar horas e horas ali E com a vida De uma pessoa Que você está trabalhando Nas suas mãos Isso não é para qualquer um Acho que a sociedade Reconhece isso Por que o senhor Começou a sua carreira Na cirurgia Doutor Josué? Eu comecei Na cirurgia Por uma necessidade Íntima minha Eu achava que a medicina Interna Apesar de ser Santíssima Tinha uma limitação Limitação orgânica E na cirurgia A gente podia penetrar Dentro da cavidade E se realizar mais Como médico E na evolução Na minha evolução Eu passei depois Para tratar As doenças emocionais Que é mais íntimo ainda A gente chega na alma humana Pois é Porque eu quero começar Do seu início de carreira O senhor na infância Por exemplo Já notava ou na adolescência Que queria ser médico Ou não? É isso aí É um chamamento É como um sacerdócio É com 12 para 13 anos Eu já sabia Que meu destino Seria a medicina Eu fiquei sabendo Teve um grande médico Neurocirurgião Que quando ele era menino Ele operava os passarinhos É existe essas histórias Mas não obrigatoriamente Isso funciona desse jeito Eu diria sim Que a gente pode notar Uma tendência Da pessoa para a medicina Pelo interesse na anatomia Interesse na própria psicologia humana Interesse na biologia em si Não obrigatoriamente Fazer dissecções A medicina é uma ciência antiga Milenar Sim A medicina é a segunda profissão Mais velha da humanidade Dizem Jornalistas dizem isso também Fala isso Então assim ó Na idade da pedra Já se encontra Vestígios de pessoas operadas De trepanações cranianas Por exemplo Bem feitas Para a época O paciente sobreviveu Sobreviveu? Sobreviveu Porque a gente encontra Aqueles ferimentos cicatrizados O osso está cicatrizado Então ele foi operado Foi adrenado o hematoma Cerebral Cerebral Pericerebral nele E sobreviveu Bom eu Numa viagem que eu fiz agora Há alguns anos Ao Peru E Cusco E Machu Picchu A gente descobre lá Eu até comprei O bisturi dos incas Eles tinham um bisturi Que era em formato Do deus deles Lá da medicina Uma peça afiadíssima E eles faziam cirurgias Lógico Dentro da sua Daquela Daquele primitivismo até Mas eles faziam Muitas cirurgias Faziam O homem O homem antigo Desde o primeiro Alvorecer da humanidade Ele já tinha Um sistema de redução De fraturas Um sistema De diagnóstico De doenças Primitivo Mas tinha Quando é que a humanidade Doutor Josué Bales Veja que eu estou indo Para a gente chegar Na questão emocional Que é uma coisa Relativamente nova Na nossa história Quando é que a humanidade Deu o grande salto Do ponto de vista Da medicina Olha Com certeza Foi com a descoberta Da anestesia Porque até ser Descoberta a anestesia Que foi no início Do século passado Assim Grandes hospitais Tinham uma Duas cirurgias Por ano Então passavam disso Aliás tem um livro Muito bom Que ilustra Isso que é O século do cirurgião Que ele começa A descrever Como era A vida do cirurgião Antes da anestesia E o segundo Grande salto Qualitativo Na medicina Foi a descoberta Dos antibióticos Depois da segunda guerra mundial Radicalmente O perfil Da evolução Dos doentes E as pessoas Passaram a sobreviver Muito mais Sim Tanto que assim A longevidade Que nós temos hoje Que pulou assim Exponencialmente A média De vida De um romano Era 26 anos Não que não tivesse velho Mas a média Era 26 anos Hoje a média Dos países desenvolvidos É mais de 80 anos Grandes massas Centenas de milhares Milhões Morriam de gripes Sim Olha a peste negra O que fez na Europa A gente gosta de duvidar Que a humanidade Pelo menos na Europa Iria sobreviver Hoje a gente se apavora Quando numa comunidade Morre de uma gripe Específica 100, 200 Num ano Exatamente Nossa sensibilidade É muito maior agora Até o fim Da idade média Não se dava nem nome Para as crianças Que era tão comum A criança morrer E tinha um tanto filho Que só depois Que passava a ser Dos 5 anos de idade Dava um nome Assim é? Era assim Morte de criança Não era nem significativa Do ponto de vista emocional Consequentemente As ligações Entre pais e filhos Eram completamente diferentes Completamente diferentes Eram ligações Muito mais tênues Até se diz assim Que a adolescência É uma invenção moderna Que não tinha antigamente Antigamente Digo até 100 anos atrás Passava-se da infância Para a maturidade Olha o Romeu A obra de Shakespeare Romeu e Julieta A mãe da Julieta Está muito preocupada Que ela tem 15 anos E não casou ainda E diz assim Eu com a tua idade Já te tinha nos braços Claro Interessante Doutor Josué Bales O que é a terapia Cognitivo Comportamental É um tipo de terapia Que foi criada Por um psiquiatra Chamada Aaron Beck Na década de 60 Ele é considerado Um dos 4 psiquiatras Mais influentes do mundo Até hoje Ele tem 50 anos Ele está vivo ainda A terapia tem 50 anos 50 anos Ele está vivo 98 anos Se não me engano E ainda é o líder Do Beck Institute Mas ele criou Essa terapia Cognitivo-comportamental Que é uma terapia Assim Baseada em evidências Ela é testada E é visto Que ela funciona É uma terapia Que é direcionada Para o sintoma E é uma terapia Que é limitada No tempo Se espera assim Que de 20 a 30 sessões A pessoa melhore Como é que funciona Nós estamos falando do que Vamos explicar Para o nosso Telespectador Leigo Doutor José Bom Funciona assim O Beck viu Que alguns pacientes Quando ele começou A estudar depressão Que tradicionalmente A depressão Era considerada assim Agressão virada Contra o ego Virada contra a própria pessoa Ele começou a ver Que não era bem assim Do que ele enxergava Era uma tríade Que é chamada Tríade cognitiva Da depressão A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa A si mesmo Sem valor Acha o mundo Sem graça E acha o futuro Como sem nenhum nada bom no futuro, o futuro é negro, digamos. Consegue ver nada de positivo na sua existência, falando nos casos mais profundos. Exatamente, mas assim, profundo ou superficial, essa tríade sempre vai se ver. E nota-se o quê? Que a pessoa tem isso aí, tem esse tipo de postura ante a vida, porque ele enxerga as coisas por um prisma errado, ele enxerga as coisas por um prisma negativo. É a terapia cognitivo-comportamental, porque cognição é como a gente recebe a informação do mundo e a processa. E esse tipo de pessoa processa a sua informação de uma maneira muito negativa. Ele enxerga tudo de uma maneira negativa. E isso leva ele a um processo depressivo. Como é que você faz para mudar o mindset de uma pessoa que se vê da pior maneira possível? Bom, a primeira coisa é que não se entra diretamente pela cognição, se entra pela ação. O ser humano é um tripé, ele é formado de emoção, razão e os seus próprios sentimentos. Que é um pouco diferente da emoção, depois eu explico isso aí. Para as terapias normais, nós somos nossas emoções. Na cognitivo-comportamental, você viu o seguinte, nós não somos nossas emoções. Nós somos o barco, nossas emoções são o mar. Que é mais ou menos a ideia platônica. Para Platão, o homem é uma carruagem puxada por dois cavalos. Uma é a razão e a outra é a emoção. Se um dos dois puxa para um lado a mais, a carruagem anda em círculos. Só que nós não somos nem nossa razão, nem nossa emoção. Nós somos o cocheiro. Nós somos uma coisa superior a isso aí. Ou transcendente a isso aí. Então, no caso de uma depressão, a gente sempre começa pela ação. Fazer a pessoa atuar. Vamos botar uma depressão bem profunda, naquela pessoa não quer nem sair da cama. A gente começa vendo o que ela gosta de fazer, o que ela sabe fazer especialmente. E começa a mobilizá-la por aí. A terapia cognitivo-comportamental pode agir nesses casos bem profundos? Pode. É a terapia atualmente mais validada para isso. É mesmo? Exato. Pegar os grandes livros de psiquiatria, por exemplo, o livro básico da psiquiatria, que é o Kaplan dan Sadok, a indicação princípua é terapia cognitivo-comportamental. E pega o indivíduo ali e... E começa a fazer um trabalho. Primeiro, um trabalho assim, tirar a pessoa do processo depressivo. Começa a fazer o que? Fazer ele atuar, fazer ele agir. Entra o medicamento também? Eventualmente, sim. Os antidepressivos? Exatamente. São juntos, né? São juntos. Como eu digo para os meus pacientes, o antidepressivo funciona como um carro. Dá para ir daqui a torres a pé? É possível. Mas leva muito tempo. Não há porquê. O antidepressivo atualmente é usado, tira a pessoa da crise e depois ele é retirado. Não é obrigatório que se use para sempre. Eventualmente se usa para sempre. A tendência natural, a verdade é uma tendência, né? É quanto mais jovem, menos tempo se usa o antidepressivo. Hoje é assim. Hoje é assim. O primeiro antidepressivo foi o lítio, né? O lítio, na verdade, é um estabilizador do humor. Foi mais para um antipsicótico. Perfeito. O primeiro antidepressivo foram os antidepressivos tricíclicos. Anos 60, é isso? Por aí. Eles eram muito tóxicos. Eventualmente, se necessário, se usem depressão refratária. Mas o primeiro antidepressivo, assim, que pegou pesado, que ficou moda, foi o Prozac. Qual é? A floxetina. O que realmente mudou, funcionou. Isso. Mas tem coisa mais moderna agora. Ainda é um bom antidepressivo. Pode ser usado. E continuam saindo coisas novas, né? Continuam. Cada vez tem mais. E cada vez mais específicos para determinadas patologias, determinadas doenças. O efeito colateral que eu me lembro, lá nos anos 80, 90, ali que se falava do Prozac, inclusive em filmes, é que acabava com a libido do sujeito. Era o efeito colateral. É, realmente, em alguns casos acontecia mesmo. Hoje tem antidepressivos que até estimulam a libido. Mas não vou dizer o nome aqui, não fazia o merchandising, né? Mas existe. Bom, então tem muitas opções. Mas voltando para a questão da terapia cognitivo-comportamental. O senhor falou 30 sessões? Em média, 20 a 30 sessões. Tem gente que vai mais longe. Mas se espera que em 30 sessões aquele problema pontual seja resolvido. A pessoa é convidada a mergulhar no seu próprio íntimo? Não obrigatoriamente. Ela até é capaz de mergulhar depois que ela estiver forte para isso. O que acontece? Vamos botar assim um exemplo bem clássico. Ansiedade. O que é, vamos dizer assim, é o que mais se nota. Hoje a característica da sociedade moderna é a ansiedade. A atride da ansiedade é assim, eu como frágil, a pessoa se vê como frágil, o mundo como perigoso e o futuro como incerto. Naturalmente com essa atride a pessoa vê isso aí fortemente, né? Bom, por que ela pode estar ansiosa? Ela pode ser ansiosa? Tem vários motivos. Botou um dos motivos mais comuns. Em algum momento do seu desenvolvimento, vamos botar uma coisa assim, vou simplificar muito. A criança se despreocupou, foi brincar, não fez uma prova, se deu mal. E levou uma chamada de alguém que amava muito. Aquilo chocou muito ela. Às vezes o chamamento assim pode ser pior do que até um espancamento. Então ela ficou mal com isso. Algum tempo depois o processo se repetiu. Ela relaxou, se saiu mal de novo, levou uma nova chamada. Ela criou nela uma crença. Que se eu não ficar ansiosa eu não funciono. Isso acontece muito. A pessoa tem uma crença quase messiânica, quase religiosa, na ansiedade como fator protetor. Isso faz com que a pessoa funcione mal. Ela sofre. Ela funciona, mas sofre. Porque a gente não pode confundir a ansiedade com a atenção. Na verdade, a ansiedade e a atenção devem se confundir muito. Por exemplo, qualquer atleta sabe que para funcionar bem, ele não pode ficar nervoso, não pode ficar tenso, não pode ficar ansioso. A ansiedade, nós não estamos falando daquela gelatina, aquela quase não respiração, que paralisa o sujeito em determinado momento. Pode chegar a paralisar. A ansiedade, na verdade, é uma preparação para a luta ou para a fuga. Só que quando a gente não pode nem lutar nem fugir, a tendência é paralisar. Aliás, a paralisação é o reflexo do filhote. Um animal adulto ou ele foge ou ele luta. Mas um filhotinho fica bem quietinho para ver se não é descoberto. Eu vi um relato uma vez de um sujeito que não conseguia dormir. E ele tentou dormir sem o auxílio do ansiolítico, da medicação. E ele passava madrugadas levantando da cama e caminhando na sala e fumando e tal. E voltava para a cama e não dormia. Seis da manhã o cara estava liquidado e já tinha que trabalhar. Então, em determinado momento ele não conseguiu. Foi para o ansiolítico. Passou a dormir. O ansiolítico funciona bem como resgate. Rapidamente, durante um curto período de tempo, dá para usar o ansiolítico. Mas, na verdade, hoje em dia, a gente tende a usar para a ansiedade crônica o antidepressivo. Mas o melhor ainda é fazer uma terapia direta. Descobrir qual é a causa da ansiedade. E, assim, também estou simplificando, mas de uma maneira geral, como é que se trata a ansiedade? Tem que desconstruir essa crença que a ansiedade é protetiva. Na verdade, o que é protetivo é uma atenção. Então, a gente começa a reforçar mecanismos que privilegiam a atenção e diminuem a ansiedade. Reforça isso objetivamente, tratando do tema? Treinando. Treinando. É um treino. Primeiro, a pessoa, todos os dias, ela tem que, como tema de casa quase, se desacostumar a ser ansiosa. Aceitar ser um pouquinho menos ansiosa e um pouco mais atenta. Isso aí leva, devagarinho, o cérebro a aceitar que a ansiedade não é protetiva para ele. Porque isso aí funciona como aquela história. Uma mulher dando voltas na casa. Por que está fazendo isso aí? Ah, para afastar os tigres de Porto Alegre. Mas não tinha tigre em Porto Alegre. Viu como funciona? Porque a pessoa ansiosa entra num loop. Ela é ansiosa e, mais ou menos, as coisas dão certo. E ela começa a acreditar a ansiedade, o seu sucesso. Quando, na verdade, não tem nada a ver. A gente fica assim no dia a dia. Quem é que foi botar um copo numa mesa, não quebrou o copo e começa a dizer, viu, eu fui descuidado. Mas se fizer um filme e olhar para trás, ele não foi descuidado. Aconteceu porque tinha que acontecer. E as coisas acontecem. Exatamente. Ainda na questão do medicamento, do ansiolítico, o uso, muito tempo, causa dependência. Do ansiolítico, em si, pode causar. Ele pode inclusar também o que se chama de taquifilaxia. Ele para de funcionar. Por isso que a tendência moderna é tratar a ansiedade, ser tratada com remédio, usar um antidepressivo. Agora, doutor Josué Bales, cada organismo responde de uma maneira. Por isso é necessário o acompanhamento. Exatamente. Cada caso é um caso. Assim, existe desde isso que eu disse, que é um condicionamento de primeira infância que causou ansiedade, até realmente coisas mais graves. Às vezes um abandono, um estupro, um abuso, que daí é bem diferente. Como é que você vai tratar? Tem como tratar, por exemplo, a pessoa vítima de um abuso sexual, de um estupro, e a pessoa ficou com trauma e a pessoa tem como, através da terapia cognitivo-comportamental, zerar isso? Zerar de uma maneira geral, não. Aquilo sempre vai existir. Mas, pelo menos, ela pode ressignificar e trabalhar aquilo de uma maneira mais clara. Eu citei este exemplo, mas isso vale para qualquer trauma, né? Qualquer trauma, um assalto, um acidente de carro. O que acontece é que a gente tem que pensar assim, os eventos que acontecem dependem de como a gente ressignifica eles, como a gente enxerga eles. Geralmente, a pessoa que sofreu um trauma muito grande, ela tende a revisitar aquele trauma. Ela revisita, 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 e aquilo cada vez sensibiliza mais ela. Então, ela tem que aprender assim, a entrar dentro do trauma, encará-lo de frente e depois abandoná-lo. Então, nesse sentido, a gente só pode esquecer o que a gente lembrou. Então, é isso que o terapeuta faz. Ele entra dentro dessa vivência com a pessoa, ajuda ela a enfrentar aquilo ali. E depois que ela enfrentou aquilo ali, ela tem que ser ensinada a esquecer aquilo. Porque muitos dos nossos traumas, nossas tristezas, é porque a gente está continuamente revisitando e reforçando aquilo. Tem técnica, tem técnica para a pessoa ir tirando esse trauma do centro da sua atenção? Tem, tem técnicas assim, a discussão socrática, a pessoa começar a conversar, olha, me aconteceu isso. Por que que aconteceu? E vai elaborando aquilo ali, como a gente diz. Eu não posso entrar direitinho e explicar exatamente qual é o tipo de técnica. Mas vamos botar uma coisa mais simples. Por exemplo, uma fobia de avião. Tem várias técnicas para usar. Uma que eu uso muito, por exemplo, a pessoa imagina, na terapia lá, imagina que está indo em direção ao aeroporto. Pegou o táxi ou o Uber. Está indo para o aeroporto. Ela vai chegar no aeroporto e eu peço que ela levante o braço no momento em que ela sente mais ansiedade. Ela chega, olha, eu entrei no aeroporto com medo, tenho muita ansiedade. Volta. Vamos de novo. Estou em casa, fiz a minha mala, peguei o táxi, fui para o aeroporto. Agora eu senti medo quando eu vi o avião. Vamos de novo. E volta de novo. Tudo a nível de pensamento. Tudo a nível de pensamento. E vai até, olha, conseguiu entrar no avião. Em imaginação. Isso pode levar a algumas sessões. Bom, daí ela vai ter que ir para o avião. Às vezes pode acontecer do terapeuta viajar com ela. Nunca me aconteceu, mas um colega meu foi com o paciente dele, pegou o avião, foi até São Paulo, tomou um cafezinho e voltaram. O que é interessante nisso aí é que se a pessoa não viajar de avião, eventualmente, pelo menos uma vez por ano, a terapia pode voltar a fobia. A fobia tem isso. Tem isso. Então... O pânico também, o cognitivo comportamental se presta para o tratamento do pânico? Se presta. O pânico, ele é um tipo muito especial, muito agudo, instantâneo, assim, pontual, de ansiedade. A pessoa realmente pensa que vai morrer. Então, assim, o cognitivo comportamental tem técnicas que a pessoa começa a se preparar para o ataque de pânico. Ela pode prever o ataque e pode adotar comportamentos que a protejam. Isso aí vai depender, cada caso é um caso, então as técnicas variam. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue descobrir exatamente qual é o pensamento automático que vai detonar um ataque de pânico. E a pessoa consegue se fugir disso aí. E o transtorno obsessivo compulsivo, aquele sujeito que precisa para sobreviver repetir coisas? Isso aí causa muito sofrimento para o paciente. Também se presta bem para esse tipo de terapia. São técnicas de descondicionamento. Que é óbvio que a pessoa está descondicionada àquilo. Ela, por algum motivo, desenvolve-se em um ritual. E esse ritual se torna muito importante para ela. E daí é um processo de descondicionamento. De maneira, assim, às vezes tem que se trocar um ritual que é extremamente disfuncional por outro. Um ritual mais discreto, digamos assim. Para poder, vamos dizer, agir no cerne da questão. Exatamente. Algo que paralisa a pessoa. Exato. Mas, assim, tem que se lembrar o seguinte. Isso é muito importante que os telespectadores saibam. Nem tudo é doença. Às vezes a coisa é só comportamental. Tem gente que não dança porque tem o pé torto. E tem gente que não sabe dançar. Então, muitas vezes, o problema não é a doença. A pessoa simplesmente está desfuncionada. Ela tem crenças desfuncionais que impedem ela de viver bem. E essas emoções muito fortes que a gente tem dentro da gente, todos nós temos. O terapeuta tem que funcionar como um engenheiro que pega um rio caudaloso e transforma em uma usina de força. Que usa para irrigar, ou seja, torna uma força selvagem em uma força construtiva. Então, não se trata de apagar o sintoma ou de tirar o sintoma. Mas, de tornar o sintoma construtivo. Roer unha, parar de fumar, parar de beber. Tudo isso se aplica? Tudo isso se aplica. O cognitivo comportamental pode agir nisso? Pode agir nisso. De uma maneira geral, todas as adicções a cognitivo comportamental funcionam bastante bem. Embora, assim, a adicção sempre seja difícil. Eu julgo que algumas adicções têm um poder tão grande de sedução da pessoa, que às vezes é muito complicado se tirar isso aí. Por exemplo, o crack, ele praticamente não dá uma síndrome de abstinência, como você imagina. E, no entanto, é um dos mais aditivos que tem. Até porque a adicção é um capítulo à parte na história da psiquiatria. E, assim, não se é adicto porque se quer ou porque se foi exposto à adicção, ela é um fenômeno metabólico. O adicto é um doente. Se eu pegar um ser humano normal, comum, qualquer um de nós, que não tem tendência à adicção, mesmo que pegue, exponha crack, cocaína, heroína, tudo junto, ele, qualquer um de nós, vai ter síndrome de abstinência, vai passar mal, mas não vai se viciar. É o alcoólatra. O alcoólatra não é para quem quer, é para quem pode. A pessoa tem que ter uma rota metabólica para o álcool desviada. Questão química. Questão química. Doutor Josué Bales, só para a gente finalizar, excelente conversa. Algumas dicas de saúde mental o senhor poderia nos dar? A Associação Americana de Psiquiatria, ela preconiza o seguinte. À noite, antes de dormir, a pessoa deve lembrar o que fez de bom durante o dia, fazer uma listagem do que fez de bom e também, se necessário, uma listagem do que fez de não tão bom para melhorar. Porque, às vezes, a gente tem uma má ideia de nós mesmos. Nós somos muito mais capazes, produtivos e finis do que a gente imagina, mas a gente tende a olhar só o nosso lado negativo. O fato de olhar o que a gente fez de bom e tomar consciência do que não fez de tão bom para melhorar, não para se criticar. É para melhorar. Faz um bem enorme para a saúde mental. Esse exercício, todos os dias, durante um mês, a pessoa muda. Ajuda muito. Muito obrigado pela entrevista. Cumprimentos. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo, Diego. Até a próxima. Igualmente. Dr. Josué Bales, médico, conversando conosco. Este é Opinião Livre. É um prazer estar aqui contigo. O sistema Fê Comércio RS apresenta A energia que circula, o clima que vira A força que rola, o aperto que passa A ideia que troca A gente que toca, o desejo que anda O tanto que gera, a vida que gira Sistema Fê Comércio RS Com você, a gente faz a economia girar Com você, a gente faz a vida se movimentar Todo dia é um novo desafio Acordar cedo Trabalhar até tarde Não fechar ao meio-dia Feriado não é descanso É oportunidade Pedido após pedido Venda após venda A gente sabe como você se sente Melhor que isso A gente trabalha pra você se sentir mais seguro Mais preparado Mais forte E pra isso estamos sempre prontos pra representar o varejo Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força De ajuda pra agilizar a papelada? A gente dá uma força Precisa crescer? Já sabe A gente dá uma força pra você Pra sua loja Pro seu futuro Que a gente faz o varejo mais forte Cindy Lojas, Porto Alegre 80 anos A vida é assim Chove Faz frio Acaba a luz É A vida é assim Chove Faz frio E quando você menos espera Acaba a luz A vida é muito melhor Quando você está bem acompanhado E é isso que inspira a Unimed É estar sempre do seu lado Cuidando de tudo Pra que cada um dos seus planos Comece a ser realizado hoje mesmo Cuidar de você Esse é o plano Unimed Opinião livre no ar E eu tenho a satisfação de conversar Com meu colega jornalista Marco Poli Um amigo de longa data Olha, algumas décadas, né Poli? Prazer te encontrar Prazer é todo meu Alegria de sempre Sempre a gente consegue fazer alguma coisa divertida A gente se conheceu fazendo jornalismo E fazendo jornalismo divertido Eu me lembro que havia um projeto de um programa esportivo No qual o Diego fazia N personagens Porque ele é dado a isso Além do excelente repórter e âncora de televisão que é Ele tem essa veia do humor E interpreta muito bem uma série de papéis E eu me lembro na época que a gente passava o dia na redação Dando gargalhada Com as loucuras que o Diego aprontava Isso lá no começo da carreira dele Então a gente se conhece já há bastante tempo Legal, que legal Eu me lembro também que lá nos anos 90 Tu fosse um dos pioneiros em ter o website informativo aqui, né? Exato Capital Gaúcha Capital Gaúcha O que que acontece? Eu fui trazido, abduzido para o mundo virtual Através de uma instituição que criou-se naquela época em Porto Alegre Chamava-se Trade Point de Porto Alegre Era uma instituição que envolvia N organizações governamentais e não governamentais A partir de um esforço do World Trade Center Quando foi feito, naquela época já em 99 Foi construído uma estrutura de banda larga já Que naquela época era Bancado pela ProSempa que funcionava nessa época Engraçado que eu já trabalhei numa carrista que funcionou E a ProSempa já funcionou Mas isso faz tempo Ah, faz tempo Mas graças a isso eu mergulhei nesse mundo Quando eu mergulhei nesse mundo Eu passei como jornalista a ser fornecedor de conteúdo web Eu reparei que assim Eu praticamente era condenado a jogar fora muita informação Uma quantidade obscena de informação A minha formação jornalística me impede de jogar isso fora Isso aqui é moeda Então foi quando eu criei o primeiro portal de notícias do sul do Brasil Que era o capitalgaucha.com.br Com o qual eu me diverti muito e fui muito feliz Por mais de uma década Desde 99 eu comecei E aí em 2002 eu prestei minha primeira consultoria Para a montagem de uma rede social E depois também não parei mais com a consultoria de mídias sociais E estamos no mundo virtual até agora O Poli, quantos anos de carreira tu tens? Eu, o ano que vem completo 4 décadas 40 anos de carreira Fosse inclusive, tens no teu currículo, fosse a agenda CIA Como é que é isso? Como eu fui funcionário público concursado Do United States Information Service Via departamento de estado em Washington Sim, eu fiz concurso Sim, eu tirei a melhor nota E sim, eu fui galgado Ao posto de porta-voz do presidente Ronald Reagan Com quem eu aprendi muito Sobre a questão de o que o estado tem que fazer De por que o estado tem que ter uma separação de governo E por que o governo é o problema e não a solução Como porta-voz? Explica melhor É um departamento de comunicação Exatamente, o United States Information Service Embora as pessoas confundam com a CIA Basicamente É que CIA, que os teus colegas de esquerda daqui Diziam que eram homens da CIA Sim, eu tive que assumir essa peça Mas ele é na verdade uma espécie de Não é ministério Porque lá eles não ficam montando ministérios para qualquer coisa É um departamento que cuida de toda a parte Da informação oficial Então, por exemplo, eu tinha um trabalho muito grande De passar aquilo Por exemplo, o meu primeiro dia de trabalho Na missão onde eu tinha o posto Foi naquela madrugada O meu patrão, Ronald Reagan Bombardeou a casa De... Muammar Gaddafi Muammar Gaddafi Ditador da Líbia Ditador da Líbia, que teve um fim muito desagradável Mas naquela época era o Bambambã do norte da África E nesse ataque Que não foi bem sucedido Acabou falecendo A filha pequena de Muammar Gaddafi Que era uma menina adotada Mas era a filha dele No bombardeio Em vez de... Erraram o alvo Em vez de matar quem precisava Mataram uma inocente E meu primeiro dia de trabalho Para chegar até a missão Eu tinha que passar pelos piquetes Dos protestantes Os mesmos de sempre Só um parênteses aqui O Reagan decidiu fazer esse bombardeio Quando se descobriu da ligação do Gaddafi Do financiamento do Gaddafi A um grupo terrorista Que tinha explodido uma bomba num avião Não é isso? Matado centenas de pessoas E aí ele bombardeou Acho que foi o... Não sei se foi o palácio Ou a residência, né? A residência oficial E aí mandou... Era Reagan, Guerra Fria E mandou o seguinte recado A próxima vai ser pior Exatamente E aí o Gaddafi Sossegou o pito, né? Houve um distensionamento Nas relações Porque naquele momento Os Estados Unidos Estavam preocupados Em recuperar a sua economia Como de fato fez Ronald Reagan Conseguiu a reeleição E foi talvez O melhor presidente Da segunda metade Do século Dos Estados Unidos E ao mesmo tempo Ele pôde se preocupar Na política internacional Com uma coisa clássica Chamada desinformação Que era a política Que vinha no bojo Encoberta pela Glasnost Ao fim da União Soviética Quanto tempo ficasse Nessa posição, hein? Eu fiquei um ano Só um ano? Eu fiquei um ano Porque assim Eu passei o concurso Com a melhor nota Eu cheguei Eu entrei no serviço Onde é que foi esse concurso? Eu fiz aqui em Porto Alegre No cultural norte-americano Que é posto É by National Cultural Center Então eu tive que fazer Um exame de proficiência Num dia E no dia seguinte Eu tive que fazer o concurso E só havia uma vaga Ainda bem que eu tirei A melhor nota Fui eu o indicado Era gente de várias regiões? Sim, do Brasil inteiro Então Eu passei um ano ali Eu entrei Quando eu entrei Eu era talvez O jornalista mais bem remunerado Do Rio Grande do Sul Porque eu entrei ganhando Em dólar Como normalmente acontece Para postos norte-americanos Em qualquer parte do mundo Só que Foi logo Para posicionar Cronologicamente Foi quando aconteceu Aquele fenômeno Jabuticaba Chamado Plano Cruzado 86 Exatamente Então Graças ao Plano Cruzado A pessoa da Embaixada Dos Estados Unidos Em Brasília A burocrata Que decidia sobre isso Quando viu aquilo Teve uma grande ideia Para contingenciar Para contingenciar Os valores Dos funcionários Que tinham A sua lotação Pelo Brasil Porque o dinheiro Passava por essa pessoa Deixa de receber em dólares E passa a receber em cruzados O que seis meses depois Transformou-se Em uma tragédia Eu era talvez O jornalista mais bem remunerado No começo do ano E era um jornalista Absolutamente normal Em termos de remuneração Ao fim do ano Quando o Plano Cruzado Do Funaro Fez água Fez água Depois que o PMDB Elegeu quase todos Os governadores do Brasil Exatamente Porque tudo era apenas Uma estratégia política Para conseguir Conquistar todos Os governos de Estado E três dias depois O presidente Sarney Acabou com o Plano Cruzado Acabou com o Cruzado E aí depois vieram Aqueles Cruzados Novos da vida Coisa e tal E eu digo Não, peraí Eu estou ganhando Eu entrei ganhando bem Estou ganhando mal Ao mesmo tempo Eu tinha a melhor performance Entre todos os meus pares De região Eu me lembro Que o meu último mês De trabalho Que foi em dezembro Que é um mês atípico Jornalistas trabalham Com centimetragem Na época Muito mais do que hoje Ou com minutagem Seja a centimetragem Para impressos E a minutagem Para a rádio e TV E eu cobri Naquele último mês Que é um mês curto Que tinha só 20 dias úteis Eu cobri 17 páginas integrais De jornal impresso O equivalente Em centimetragem A 7 páginas De jornal impresso Nem dias úteis Naquele mês de dezembro Quem teve a melhor performance Em segunda posição Conseguiu 2 Ou seja Foi 17 a 2 É um score dilatado Que era a divulgação? Sim Aí vinha o trabalho De assessoria Então eu cobria muito bem A minha região Que pegava todo o sul do Brasil Às vezes eu entrava Na Argentina Às vezes no Uruguai Eventualmente eu tinha que Prestar serviços internacionais Estados Unidos Eu tinha que levar As informações para si Então o que aconteceu? Aquele último mês Eu digo Bom, eu estou muito bem Eu iria para o penúltimo Degrau Na escala de valores Porque como a minha nota De entrada foi alta Eu entrei com nível 8 Numa carreira que vai até 10 Então no segundo ano Eu já estaria no nível 9 Isso gerou toda uma série De ciúmeros Porque eu já tinha Eu trabalhava para o meu objetivo Eu cumpria os objetivos Posto isso Não vai me ver aqui Com paletó pendurado Na pautona Por 8 horas Está feito o serviço? Bora E aí então Na passagem do ano Disseram Não, ok, beleza Está muito bom o teu trabalho Só que Tu precisa cumprir O horário de expediente Mas eu não ganho o suficiente Para isso Vocês me desculpem Se vocês voltarem A me pagar O que eu ganhava Quando eu ingressei Em dólar Que era como eu ganhava Eu repenso a posição Agora eu tenho que Fazer o meu serviço Que eu faço Muito melhor Do que qualquer outro E eu preciso correr Atrás de pila Porque eu tenho dois filhos E aí criou-se uma situação Não, então eu saio Eu resolvo o incômodo Para vocês Contratem alguém Que passe oito horas Sentado Aqui na cadeirinha E que cumpra essa função Eu não sou essa pessoa Trabalhava em casa? Eu trabalhava Eu trabalhava Boa parte do tempo Boa parte do tempo Nas redações Eu visitava Todas as redações Da minha região De Porto Alegre Todos os dias Ia aos locais De fora de Porto Alegre E de fora do estado Sempre que podia Levando informações Levando informações Conduzindo Eu vou dar um exemplo Naquela época Surgiu A TV Guaíba Mudou de mãos Deixava de ser Caldas Júnior E foi adquirida Por um fazendeiro Muito bem sucedido Na época No Rio Grande do Sul Renato Ribeiro E como Tudo mudou Lá dentro A TV Guaíba Que era nova Quer dizer Já funcionava Mas assim Eles não tinham programação Televisão nossa Para nossa gente Exatamente Era o slogan Eu fornecia Programação Algo em torno De três horas De programação Por dia Que tipo de programação? Aqueles clássicos documentários Nada a ver com assuntos de governo Documentários Eu chegava com as fitinhas Fresquinhas dos Estados Unidos Já com as legendas E ou dublagem Interessante Mas os americanos Então tinham esse interesse De divulgação Sempre tiveram Fizeram isso no mundo inteiro Desde o fim da segunda guerra Isso é uma das políticas De comunicação Que mais deu certo Então assim Naquela época Assim Era muito difícil Logo depois Um ano ou dois depois A TV Guaíba Começou a engravar Mas assim Para quem não se lembra Tem assim Teve um período Um pouco nebuloso Até acertar A situação lá Em que eles compravam Filmes de Xixen Xiong E reprisavam aquilo 80, 90 vezes Pareia que nem Era o Chaves do SBT E o Xixen Xiong Da TV Guaíba O fim de noite Era sempre Xixen Xiong Sempre repetindo Os mesmos filmes Eles passavam séries Também Tinha uma série Do James West Te lembra? Teve um episódio Que eu devo ter visto Umas 20 vezes Eu sempre fui fã De James West Quando criança Quando eu era criança Passava num horário Que não me deixavam assistir Então depois Quando eu era adolescente Ele já entrou num horário Em que eu pudesse assistir Embora também já pudesse Dormir mais tarde Eu era fã Muito fã De toda aquela Aquele misto De romance Com tecnologia Era uma coisa Bem romanceira Mas assim Sempre tinha Umas coisinhas Tecnológicas Muito legais Muito Interessantes Eu gostava muito De James West Agora Poli Aqueles anos 80 Foram anos Muito interessantes Não te dá uma saudade Às vezes Lembrando Até da ingenuidade Que havia Bom Da segurança Nem fala Tem coisa que eu tenho Saudade Naqueles anos 80 É que eu cresci Jogando bola Até 10 11 da noite No verão Que a gente jogava Bola meio que no escuro Com as luzes Dos postes Da rua É A gente voltava Das festas A pé pra casa Porque não sobrava dinheiro A gente gastava dinheiro Em bebida Que naquela época Os jovens bebiam Hoje também bebe Isso aí é proibido Mas naquela época Não tinha esse problema Então a gente Juntava os trocadinhos E comprava alguma Bebia Bebida Ia nas festas Comiam x Comiam x na volta Então na volta Tinha que optar Condução ou x Claro que o gordinho Sempre optava pelo x Naquela época Tinha um zafre Na minha rua Na quadra da minha casa Cujo lanchonete Funcionava 24 horas por dia Então era uma alegria Ver que eu estou chegando Em casa E que sobrou uns pila no bolso Que lá tinha um cachorro quente Que tinha uma salada em cima Era um troço Que vocês veem só Na hora Aquela fominha perfeita Os tempos eram outros Eu gostava Particularmente Daqueles anos 80 Porque existia Um conceito de liberdade Quase infinito Porque hoje O processo democrático Ele Que se instaurou no Brasil Ele se consolidou Mas ao mesmo tempo Criou-se uma coisa Absolutamente dissonante E lamentável Que veio a partir dos anos 80 Eu digo claramente Porque o corte É que eu me formei Em 83 E fui morar nos Estados Unidos Na Califórnia Em São Francisco Berço da esquerda Norte-americana E quando eu voltei de lá Eu já vinha Acostumado a esse processo Chamado Politicamente correto Porque lá eu já tinha que me cuidar Do que eu falava De que tipo de piada Eu contava Todas essas coisas Que hoje incomodam muito A gente De não poder falar Não poder rir Não poder fazer certos tipos De graça Então Essa é a parte Que chata Que cresceu nos anos 80 Mas existia Ao mesmo tempo Tanta liberdade Que Por exemplo A gente conseguiu Fundar o maior partido Socialista Da história Do mundo Nunca antes Na história desse país Houve algo como o PT E nós cometemos esse erro Curtindo essa coisa Da liberdade democrática E achando que o socialismo Pode ser Uma solução Não deu certo Em lugar nenhum Tampouco no Brasil E felizmente Com o tempo Eu fui vendo Por que não funcionava E por quem Não funcionaria Mas a tua saudade É da segurança também Daqueles anos 80 Com certeza Porque Primeira coisa A gente vinha De um tempo Eu sou Eu peguei Eu cresci No tempo Do governo militar Eu tinha 5 anos Quando Instalou-se O governo militar Em Brasília Ou seja Eu cresci com ele Com 5 anos Eu fui pro colégio Então eu vivi Isso aí Na minha cultura A questão Da disciplina Era uma questão Básica Na sociedade brasileira Entende Você pode arriscar Você pode tentar Mas vai pagar Pelo erro E o excesso E isso se perdeu Completamente Completamente Porque hoje em dia Tu faz A maior atrocidade Diz Não Eu não fiz isso Eu não sabia Simplesmente foge Não tem sequer A hombridade De dizer Fiz Pô Que não estava certo É Eu tenho que pagar Pelos meus pecados Não A vergonha na cara E a hombridade Desapareceram E deram na política Lugar A coisas bastante nefastas E isso na época Como existia Essa questão da disciplina Por exemplo Eu sempre respeitei As polícias Para mim Eram instituições Que eu precisava respeitar Então por exemplo Quando a A magrinhagem Que é o termo Do fim da década de 70 Estava reunida Onde hoje É o parque O parque O parque Ali na volta Da guete Quando chegavam Os homens Como a gente dizia na época Era a hora De deitar o sebo Nas canelas Se não Ia ter Sérias consequências Ia apanhar mesmo Ou ia preso Porque chegava A determinada hora da noite E acabava a festa A brigada Chegava Cercava dos dois lados E o pau comia E o couro cantava Então Ou aprende A respeitar quem manda Ou vai se dar mal E isso era uma coisa Muito típica Do final dos anos 70 E começo dos anos 80 Então aprende-se A conviver Com os limites Da democracia Porque tem gente Que mora ali Que quer dormir Não é só eu Que quero fazer Uma gandaia Com meus amigos Também tem gente Que mora ali Que tem o direito De dormir Então a polícia Restabelecia Depois de determinada hora A ordem na região E quem não quisesse Sair fora Ia passar a noite Lá na delegacia Bom O Brasil mudou muito De lá pra cá Tu estás esperançoso E até otimista Com os rumos do país? Eu ouvi uma frase Agora Na semana passada Eu estava no mercado Público Que é um lugar Que eu adoro No dia primeiro Bebendo a minha primeira Cerveja do ano Eu sou aquele Que vira o ano E eu resolvo Dar uma limpa No sistema No radiador E etc E aí Foi bom É bom porque eu perco o peso É bom pra tudo Muito bem E aí Dia primeiro De fevereiro Eu estava no mercado Fazendo umas comprinhas Bebendo a minha primeira Cerveja do ano E olhando lá As homenagens A Iemanjá Que tinha lá No centro do mercado Então estava Era um momento Quase festivo E aí tem um Existe um vendedor De bilhetes De loteria No mercado Que insiste Faz décadas Ele insiste em tentar Me vender um bilhete E eu acho que ele não Quer morrer Sem me vender um bilhete Eu não jogo Digo É uma das coisas Uma coisa que eu não faço Eu não jogo E ele repetidamente Vem e tenta me vender Um bilhete Mesmo sabendo Que eu não vou comprar Nem pra ajudar E aí Dessa vez ele chegou Ele nem tentou vender O bilhete Ele já chegou Reclamando da situação Dizendo que Não adianta O que a gente faça Isso antes de 2022 Não melhora Eu parei pra pensar Pela primeira vez Em quase três décadas Que esse cidadão Me assedia Ele não tentou Fazer uma venda Pra mim Ele tava preocupado Com a situação Do país E me passando Que antes de 2022 Nada muda Porque o que tem aí Este ano São os mesmos Ou algo muito parecido Com os mesmos 2022 Vai ser o final Do próximo governo Exatamente Então quer dizer Ele tem esperanças Que até lá A gente consiga Daqui a cinco anos Sim Que a gente consiga Fazer parte Da limpeza Que já começou Tá indo a passo De tartaruga Como é que é? A passo de formiga Sem vontade Mas já começou Então quer dizer Hoje nós temos Coisas simples E básicas A fazer Eu digo assim É que nem O meu winter Que acaba de voltar Para o mundo dos vivos Eu digo Nós temos coisas simples E básicas A fazer Este ano Ganhar todos os grenais E entrar na libertadores Do ano que vem Coisas simples E básicas Nós temos na política Que fazer coisas simples E básicas Primeiro Eleger o menos canalha É sempre a coisa Do menos pior Aí é complicado Mas enfim Que seja Segundo Nós temos que focar A questão Do judiciário Esta quarta instância Do judiciário Não pode continuar Retardando Todos os processos Não faz sentido Termos um STJ Se nós temos 11 ministros No STD No Supremo No STF Que decidem Ao contrário Da primeira Da segunda E da terceira instância Para que uma quarta instância? Quantos foram Os julgados E condenados Nos últimos anos Desde que surgiu O mensalão Pelo STF Eu vou só Refrascar a memória 2015 Zero 2016 Zero 2017 Zero Quanto serão 2018? Marco Poli Obrigado pela entrevista Sempre um prazer Te encontrar 40 anos Vai para 40 anos De jornalismo E parabéns pelo filhão Que entrou Agora Vai fazer faculdade Que é? Medicina na fundação Beleza Vai ter um médico Na família Eu tenho um engenheiro Tenho uma empresária E tenho agora um médico Cumprimentos Tu estava Todo pimpão Pai fresco No facebook E não é para menos Parabéns Eu estou bem babão mesmo Porque assim Eu tenho Nos filhos Mais alegria Do que eu mereço Mas que bom Que caiu para mim Eu gosto muito Gosto muito A paternidade Me transformou Numa pessoa Ainda mais feliz Legal Sempre um prazer Te encontrar Obrigado O prazer é meu Quando precisar Pode chamar Gosto muito Dos teus programas De participar deles De assistir E naí da tua amizade Que a gente Se mantém aí Há tanto tempo E que se mantenha Por muito tempo Se Deus quiser É claro Se Deus quiser Nos deixarem A volta e meia A gente toma uns sustos Este é Opinião Livre O Sistema Fecomércio RS Apresenta A energia que circula O clima que vira A força que rola O aperto que passa A ideia que troca A gente que toca O desejo que anda O tanto que gera A vida que gira Sistema Fecomércio RS Com você A gente faz a economia girar Com você A gente faz a vida se movimentar Todo dia é um novo desafio Acordar cedo Trabalhar até tarde Não fechar ao meio dia Feriado não é descanso É oportunidade Pedido após pedido Venda após venda A gente sabe Como você se sente Melhor que isso A gente trabalha Para você se sentir Mais seguro Mais preparado Mais forte E para isso Estamos sempre prontos Para representar o varejo Precisa de ajuda A qualquer hora A gente dá uma força De ajuda Para agilizar a papelada A gente dá uma força Precisa crescer? Já sabe A gente dá uma força Para você Para a sua loja Para o seu futuro Que a gente Faz o varejo Mais forte Cindy Lojas Porto Alegre 80 anos A vida é assim Chove Faz frio Acaba a luz É A vida é assim Chove Faz frio E quando você menos espera Acaba a luz A vida é muito melhor Quando você está bem acompanhado E é isso que inspira a Unimed A estar sempre do seu lado Cuidando de tudo Para que cada um dos seus planos Comece a ser realizado Hoje mesmo Cuidar de você Esse é o plano Unimed Tchau Tchau Tchau